Muito obrigado. Obrigado pela apresentação e também pelo tempo adicional, considerando o problema que tivemos no Zoom. Junto com os meus assessores e outros colaboradores, desenhamos métodos para inferir a diversidade das rotas internacionais em cada país. Entre eles, a influência do trânsito dos sistemas autônomos. Por que é importante estudar a diversidade de roteamento internacional em cada país? É importante usar um exemplo de um país específico, por exemplo, falamos sobre a Bolívia. Sabemos que os usuários da Bolívia usam um provedor residencial, um provedor móvel, ou, em alguns casos, outras organizações como universidades, para se conectar à internet. E que essas organizações, esses provedores, os sistemas autônomos de origem, tenham o poder de desconectar os dispositivos da internet, por exemplo, se não pagarem as faturas mensais, as contas mensais. Existe uma segunda categoria de organizações de rede ou sistemas de autônomos de trânsito, que muitas pessoas não conhecem, especialmente aqueles que não participam de conferências como o LACNOG. E poderiam ter a mesma influência sobre a conexão dos seus dispositivos, sem ter uma relação estabelecida com os usuários da Bolívia, neste caso. Vemos que essas conexões com os exteriores estão muito concentradas em uma ou duas redes, como neste caso, um provedor de trânsito indireto no Peru, que, obviamente, é vizinho da Bolívia com saída para o mar. Então, a situação dos usuários da Bolívia pode ter risco de desconexão ou de ser observada por terceiros. Vamos comparar essa situação bem concentrada e frágil aqui da direita com outra rede no Brasil, Brasil Telecom. Sabemos que os usuários do Brasil Telecom têm maior diversidade de conectividade e trânsito que estas redes desse exemplo fictício da Bolívia, mas que não é muito diferente da topologia verdadeira da Bolívia. Sabemos também que o Brasil Telecom é suficientemente grande e está suficientemente conectado à infraestrutura de suspensos, além dos provedores de trânsito que conectem com o exterior, que também são vários, têm a possibilidade de estabelecer interconexão de peering, por exemplo, com redes nos Estados Unidos. Através dessas conexões, os usuários do Brasil podem obter parte do seu conteúdo, desta rede, em particular o peer estrangeiro ou um cliente dessas duas redes, de uma dessas duas redes. Claro que os acordos de peering não cobrem toda a internet, mas apenas o tráfego que vem das redes em si e dos seus clientes. O que nós queremos saber é que, para cada membro das Nações Unidas, incluindo, logicamente, os países latino-americanos, é onde, nesse espectro de alta diversidade de roteamento, como é a situação do Brasil, até a baixa diversidade de roteamento, como é a situação da Bolívia, onde está cada um dos países. Queremos identificar países com baixa diversidade, onde o tráfego vem principalmente por relações de trânsito, e nesses países queremos quantificar qual é a concentração das rotas que vêm do exterior. As consequências dessa concentração são sérias, são importantes, e temos provas de que isso aconteceu. Por exemplo, se há uma desconexão entre esses dois provedores de trânsito, que são os que conectam a Bolívia com o resto do mundo, os usuários da Bolívia não teriam nenhum mecanismo para acessar conteúdo no exterior. Começamos com a hipótese de que, em países com rotas concentradas, alguns sistemas autônomos poderiam possuir a capacidade de observar, manipular e interromper as conexões internacionais. Essa preocupação não é só hipotética. Houve eventos no passado recente que afetaram um provedor ou um número baixo de provedores que afetou vários usuários. Temos o bloqueio de WhatsApp no Brasil, que afetou o serviço de WhatsApp em outros países da região. Outro exemplo vem da Ásia Central, onde aparece a Rússia atacando duas redes do Kyrgyzstan, conseguindo desconectar a maioria dos usuários. Este é o meu exemplo favorito, uma mulher aposentada na Georgia, na Ásia, que consegue desconectar a Armênia da internet, procurando cobre em um passeio que estava fazendo. A evidência nos mostra que os países que têm maior risco estão em regiões que não estão muito bem apresentadas na literatura científica de redes, especialmente a Ásia Central, África e América Latina. Como estudamos a centralização das rotas de cada país? Começamos com os sistemas autônomos de origem e primeiro perguntamos quais são os sistemas autônomos de origem com PIRs estrangeiros. E dizemos que, em geral, os sistemas de origem que não têm PIRs estrangeiros, em consequência, o tráfego flui por conexões de trânsito, muitas vezes concentradas no número baixo de provedores. Por questões de tempo, eu não vou explicar a nossa metodologia para este passo, mas vocês podem ver os slides na internet, mandar-me um e-mail, ou talvez, se isso fica gravado em Zoom, vocês podem ver a gravação da sessão de quarta-feira na internet. Temos os países latino-americanos que estão conectados com a baixa diversidade, que incluem, então, a região pacífica da América do Sul, muitos países de Paribe, e o país que aparece com acordos de PIRs estrangeiro, que não tínhamos visto no dataset que vimos antes, é o Panamá. Este é um dos resultados que nos ajudaria muito a compartilhar com operadoras da região, de qualquer país da região, mas, principalmente, desses países. Temos um conjunto de países na América Latina e no resto do mundo, são 75 no mundo, onde sabemos que as conexões fluem principalmente por provedores de trânsito. Mas, para quantificar a concentração do roteamento por provedor de trânsito, desenhamos esta métrica de influência de trânsito no nível do país, por país, que nos diz quantos endereços IP originados por qualquer AS autônomo, por exemplo, na Bolívia, tem presente um provedor de trânsito especialmente, específico. que temos vários filtros, várias heurísticas, para levar em conta as limitações dos dados de BGP públicos. E diz esta métrica, que vai entre zero e um, e o sistema autônomo, se um sistema autônomo tem influência no trânsito de um país, em nível de zero, esse é um provedor de trânsito que não está presente no país. Mas, se tiver um valor perto de um ou um valor de um, quer dizer que é um provedor de trânsito para todos os endereços IP desse país. Então, vendo a distribuição desta métrica em cada um dos países que estudamos, temos uma indicação da concentração do ecossistema. Particularmente, este exemplo que vemos aqui da Bolívia, que, novamente, é muito parecido. Este valor 0,5 é muito parecido ao valor máximo desta métrica na Bolívia. diz que a metade dos endereços é transitada por um só sistema autônomo. Ou seja, se há um evento que afeta esse AES, a metade dos endereços da Bolívia podem sofrer com isso, podem ter um impacto. O resultado desses 75 países no mundo, onde sabíamos que há uma situação de risco, porque não tem peering estrangeiro, os resultados estão aqui. Alguns países têm baixa diversidade de roteamento e, consequentemente, estão muito mais expostos a riscos que afetam uma só... Ou seja, riscos relacionados aos eventos que afetam uma só rede. Vemos aqui por cada país. Temos, por exemplo, alguns resultados, como 25, 75, e a média também do CTI. Aqui vemos que o CTI baixa rapidamente e muitos países as rotas estão concentradas. Vemos que a mediana do CTI baixa de 0,35, mais de um terço está transitado por um só AES para metade desse valor para a segunda rede mais importante. No entanto, há diferenças significativas entre os países, por exemplo, o Chile tem uma distribuição muito mais horizontal, que nos indica que a rede desse país tem mais diversidade de roteamento e, portanto, maior exposição de risco a eventos que tenham menor exposição de risco a eventos afetando uma só rede. E Cuba, por outro lado, tem as suas conectividades com uma situação de alto risco. Finalmente, este é outro tópico que seria muito interessante conversar com operadoras que tenham informações sobre esses países, porque encontramos dois sistemas autônomos, uma telefônica, lógico, a companhia global, que tem sido sediada na Espanha, que domina o trânsito nos países de língua espanhola, na Iberoamérica, incluindo a Bolívia, com valor de 0,55% e o Peru com 0,44%, com valores de CTI. Em outros países, o provedor de trânsito tem um número menor, entre 12% e 0,08%, mas todos estão entre os principais 10%. Finalmente, aqui temos a CEW, que antes chamava Columbus Networks, que domina o trânsito no Caribe, mas também em outros países que estão situados nessa região. Por exemplo, Trinidad e Tobago, quase 60% dos endereços IP estão transitados por esta única rede de trânsito. E outros países maiores, como Venezuela, de onde eu venho, esse valor é de um terço dos endereços IP. E também é o provedor principal de trânsito internacional nesse país. Muito obrigado. Acho que temos alguns minutos para perguntas, mas, em geral, eu gostaria que vocês mandem seus comentários por e-mail e que nos digam se estamos certos ou errados, principalmente em relação a esses países, mas também estamos interessados em toda a região. Muito obrigado. Obrigada, Alexander. Obrigada, Alexander. Há uma pergunta de Mark Urban. Como estaria a situação se a comunidade acadêmica da Bolívia estivesse conectada às redes acadêmicas dedicadas como Rede Clara, com rotas e capacidades exclusivas dedicadas para fins acadêmicos? Eu não conheço a Rede Clara, mas, em geral, a nossa métrica, a métrica que eu falava sobre essa apresentação, fala sobre todo o país. A universidade tem blocos de endereços pequenos e, por isso, o seu impacto na métrica nacional é baixo. Vamos fazer um estudo adicional onde vamos investigar sobre as redes acadêmicas, as redes de governo e de outras redes de infraestrutura crítica, como se conectam no mundo. Sabemos que, em alguns casos, as redes das universidades têm uma conexão com a maior diversidade que a do país inteiro. Obrigado. Obrigado. Erin Kass pergunta há algum estudo da situação do Paraguai, já que, como a Bolívia, também estamos no centro do continente? Sim. Muitos dos países que estão no centro, que não têm acesso ao mar, conseguem fazer interconexão, principalmente por questões de trânsito. No caso do Paraguai, nós não estudamos assim profundamente, mas achamos que, talvez por estar mais perto dos pontos de interconexão, de troca de tráfego em Brasília, por exemplo, tem mais possibilidade de fazer peeling. Nosso estudo concluiu que, basicamente, o Paraguai tem um nível de peeling que fez com que ele ficasse excluído desse estudo. De qualquer maneira, estamos analisando, estamos vendo como fazemos uma caracterização de peeling que englobe mais países, que seja mais completa. Nós não temos mais tempo para perguntas. Obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.